Oi gente, e o Tarcísio de Freitas agora? O Tarcísio de Freitas compartilhou em sua gestão um vídeo do MBL e usou um texto do Brasil Paralelo em material didático para ser distribuído nas escolas. Sim, o MBL, aquele movimento, nem sei se movimento é a palavra adequada, grupo cujo dinheiro tem uma origem que a gente ainda precisa investigar, que membros desse grupo ameaçam, importunam deputados como Glauber esperando um dia ser agredidos para se fazer de vítima e usar isso contra lideranças da esquerda. Pois bem, esse pessoal, esse grupo de canalhas, a gestão Tarcísio vinculou um vídeo desse pessoal e botou como material didático um texto do Brasil Paralelo, o Brasil Paralelo, que já foi desmonetizado pelo Tribunal Superior Eleitoral por divulgação de notícia falsa, que o TSE desmonetizou o Brasil Paralelo, intimou o Carlos Bolsonaro por fake news, por notícias falsas, um grupo de mentirosos, gente que distorce a história do Brasil para seus fins políticos e por dinheiro e para atender uma demanda da extrema direita. E esse pessoal é que o Tarcísio de Freitas, e não há nenhuma surpresa, porque o Tarcísio de Freitas foi ministro do Bolsonaro, foi o candidato de Bolsonaro para o governo de São Paulo e está embarcando cada vez mais forte nessa linha ideológica para não perder o eleitorado bolsonarista. Isso é tática. Isso aqui é claramente voltado para manter o eleitorado bolsonarista no interior de São Paulo com ele, porque ele tem medo de perder esse eleitorado. Então isso aqui tem uma dimensão política evidente. Agora, é absurdo. Estamos diante de um absurdo. E isso, as crianças nas escolas públicas estarão sendo submetidas a esse tipo de material mentiroso, fraudulento, como se isso, com autoridade do governo estadual, é uma vergonha para o Brasil. É uma coisa que tem que ser enfrentada. Além de um vídeo do MBL, a gestão de Tarcísio usou o texto do Brasil Paralelo como fonte de informações para material didático que tem enviado escolas estaduais de São Paulo. em uma aula de empreendedorismo para aluno do terceiro ano do ensino médio, vulgo aula de ideologia liberal. Ideologia liberal, isso aqui é o nome. Empreendedorismo é código. Foi usado um texto do Brasil Paralelo que conta a história de Walt Disney como exemplo de resiliência. Precisa comentar? Glorificando um bilionário e sua corporação bilionária. Glorificação dos bilionários. Isso aqui é ideologia? Na veia. Mas enfim. O Brasil Paralelo é uma produção de vídeos, produtora de vídeos, reacionária, que faz vídeo e conteúdo ideológico que distorcem os fatos da história do Brasil. Distorcem não é 100% correto, não. Eles não só distorcem. Em alguns casos, eles mentem na cara dura. Em outros, eles não colocam fontes. Em outros, eles usam como fonte material de gente que não tem nenhum respeito na academia, porque justamente não há crítica de fontes nas fontes deles. Ou seja, eles usam autores completamente sem nenhum valor do ponto de vista científico e acadêmico. e eles querem usar esses justamente porque eles dão suporte às ideologias deles. Enfim. Mistura de distorção com mentirada na cara dura e um monte de outras coisas. Mas enfim. Ela teve crescimento durante o governo Bolsonaro e seu conteúdo foi amplamente divulgado pelos filhos do ex-presidente. A produtora ficou conhecida por vídeos como Pátria Educadora que responsabiliza a influência esquerdista e o educador Paulo Freire pelos indicadores ruins da educação brasileira. Aqui, como professor, eu preciso lembrar e responder esse absurdo. A pedagogia do oprimido de Paulo Freire inspira a educação na Finlândia. Sabe qual é o detalhe da Finlândia? É a melhor educação pública do planeta Terra. Sabe o que aconteceu com a pedagogia do oprimido no Brasil? Especialmente durante a ditadura militar? Não só ela não foi implementada. A perspectiva da pedagogia do oprimido foi varrida das escolas. Virou uma coisa que não poderia aparecer nas escolas porque era coisa de esquerdista. E essa força da ditadura militar e como a ditadura militar fez isso fez com que figuras como Paulo Freire praticamente não influenciassem a formação na educação no Brasil. Então, querer responsabilizar Paulo Freire é um ato pelos problemas da educação pública é um ato de violência não só com Paulo Freire mas é um ato de violência contra a história do Brasil. é um absurdo, mas enfim. A Folha de São Paulo procurou a Secretaria de Educação para comentar a aula com referência ao Brasil Paralelo mas não obteve resposta até a publicação desse texto. A Folha de São Paulo mostrou que outra aula produzida pela Secretaria trazia um vídeo do MBL para ser usado em aula de português com alunos do segundo ano do ensino médio. Ou seja material ideológico na ver esse povo esse povo diz que a gente está doutrinando mas isso daí é porque eles querem doutrinar eles acreditam que eles com poder vão doutrinar e eles não conseguem acreditar que tem pessoas como eu um professor de esquerda que quando era perguntado por meu aluno sobre o pensamento conservador sobre o pensamento liberal eu citava autores liberais mostrava para o menino Adam Smith Rothbard entendeu? E mostrava o que esses autores pensavam mostrava o pensamento liberal na academia o pensamento conservador na academia e mostrava com respeito dizia olha eu não concordo se ele me perguntasse o que eu pensava eu dizia que eu pensava diferente mas eu não desrespeitava o aluno eu não impedia ele de ter acesso ao material eu dizia onde ele poderia encontrar e explicava inclusive porque se ele quisesse porque que essas explicações para mim não eram suficientes porque essas tendências não eram suficientes para mim mas recomendava a ele que fizesse a própria cabeça eles não conseguem acreditar nesse tipo de professor eles acham que eu iria fazer a cabeça do aluno quando eles não sabem que os professores de esquerda que eu conheci ao longo da vida em sua esmagadora maioria são os professores que em primeiro lugar destacam a liberdade de crítica do pensamento divergente da pluralidade de ideias enfim essa essa é a minha experiência sabe em quanto tempo de universidade federal 20 anos de universidade federal eu fiz licenciatura bacharelado fui professor duas vezes da universidade federal da bahia fui mestrado doutorado fui aluno especial fiz pós-doutorado comecei o pós-doutorado depois acabei largando o pós-doutorado mas enfim uma pessoa que tem uma vida ligada à universidade federal e o que eu vi predominantemente as pessoas de esquerda com essa pluralidade em alguns ambientes muita gente de direita na faculdade de administração na faculdade de economia predominantemente gente de direita não era nem esquerda da maioria mas enfim após a reportagem questionar o uso do material a secretaria disse que retirou o vídeo e abriu uma apuração para eliminar sobre o caso como noticiou a coluna da Mônica Bergamo foi o Tarcísio que implementou aulas digitais e está enfiando nas aulas digitais esse material a gente tem que reagir não pode aceitar isso passivamente eu espero que vocês compartilhem esse vídeo para a gente enfrentar esse ataque à educação brasileira e a penetração da ideologia de extrema direita nas escolas que é uma coisa que está absolutamente evidente que a extrema direita vai fazer absolutamente evidente e eu não estou sugerindo que professores de esquerda façam mesmo pelo nosso lado não a gente tem que manter a postura de apresentar múltiplas perspectivas de respeitar os alunos e se for perguntado pelos alunos por que pensamos como pensamos sim expressar assim como um professor liberal um professor conservador que seja sério e ético tem a liberdade de se expressar mas nunca usar do lugar de poder de professor para querer obrigar os alunos a pensar como ele nunca nunca e nunca permitir que gestores de extrema direita queiram enfiar isso goela abaixo nas escolas eu sou André Teixeira Jacobino canal Nova Máquina do Tempo se você gosta do que a gente faz já sabe o que fazer quem sabe vira membro ou apoiador quem sabe faz nos nossos cursos um abração até o próximo vídeo até o tchau Tchau